oi gente aqui eu estou com meu pai e eu estou com ele e eu estou aqui na minha casa com meu avô eu tenho a roupa de polícia, mas é de manfaça e a roupa do Kuki é com a minha topa primeira aqui na minha casa, não vou na canina valeu gente, olha o que eu estou com a minha casa na canina e alguém pode dar, o pai você pode dar, gente e eu vou pegar isso vou pegar isso o negócio está aqui eu vou mostrar aqui gente, olha gente, deixa eu ver aqui o que está bom ele está criando um futebol Então, eu faço uma canina, tem esse, esse, tem esse e esse, e esse, e esse, e esse. Gente, eu vou mostrar esse. Esse e 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 esse Viu? Acho que vou deixar esse gato E esse não anda Não anda Olha, esse anda Viu, gente? Gente Tchau, tchau Mais primeiro, se inscreve no canal Vai, tá ligado Se inscreve no canal Vai, tá ligado Vai, vai, vai Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vai, tá ligado Tchau, tchau